Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre a traição do sertanejo Marlon. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Recentemente saiu aí na mídia a traição do sertanejo Marlon, que estava com sua esposa há 15 anos. Os relatos são bem impactantes porque ele a traiu com a esposa do melhor amigo dele e eles estavam inclusive tentando engravidar. Então a história é bem cabeluda, todo tipo de traição, eu fico muito passada com isso porque não tem justificativa. Se você começou a gostar de outra pessoa, tenta primeiro resolver sua situação e depois você segue o seu rumo. A traição é um golpe muito forte para qualquer pessoa, ainda mais no caso dela, que estava com essa expectativa de engravidar, estavam juntos há 15 anos. Então eu tirei aqui alguns excertos do relato dela, tá? Ela falou, Marlon me traiu com a mulher do seu melhor amigo, que também era minha amiga. Gente, que horrível isso. Acho que ninguém espera algo assim. Frequentamos muito a casa deles, tínhamos jantares juntos. Ela, por vezes, foi a minha confidente. Uma pessoa com quem você divide o pão, divide ali os seus segredos, vai te apunhala pelas costas, né? Totalmente horripilante isso. Ela contou que o casal estava tentando engravidar e passou por dois abortos espontâneos. Quando soube que havia conseguido uma fertilização, Letícia preparou um presente para o então marido com roupas de bebê, teste de gravidez e fertilidade, uma carta de amor. Na hora de entregar, foi surpreendida por Marlon, que pediu a separação sem explicar seus motivos. Só na quarta-feira, que foi no dia 11, a Letícia descobriu a traição. Essa mulher que se dizia ser amiga, Maria Clara, estava me traindo e traindo o seu marido, que era o Bruno Araújo, que cantava com Marlon no projeto Os Marvados. A Letícia falou que o Bruno já sabia da traição, porque ele tinha pego a conversinha aí no celular dos traídos. E ela ainda contou que na noite da separação, ele foi dormir na casa da amante, usou o carro da amante para pegar os seus pertences na casa da Letícia. Essa situação é bem complicada, quando a gente fala do desejo por outra pessoa, não tem como muitas vezes a pessoa controlar que vai gostar de uma única pessoa o resto da vida. Apesar que eu particularmente acredito que amor é decisão. Você faz uma escolha de amar e respeitar essa pessoa para o resto da sua vida. Aconteça o que acontecer, porque todos nós, em vários momentos da vida, seremos tentados por outras pessoas mais bonitas, mais interessantes, mais inteligentes do que o nosso parceiro. Mas a gente escolheu aquela pessoa para passar a vida juntos, sabe? Então é necessário haver respeito, consideração. E se for o caso de terminar, fazer isso com zelo, com cuidado, com muito respeito. Ainda mais dessa forma, traindo com a esposa do seu melhor amigo, traindo com a melhor amiga da sua esposa. Isso é extremamente revoltante, né? Em muitos níveis que eu não sei nem explicar. Então assim, a gente precisa ter consideração, sabe? O relacionamento não está legal, tenta conversar, tenta buscar outras saídas, terapia de casal. Sabe? Eu acho que existem muitas formas de lidar com as questões, porque tudo é muito efêmero. Às vezes você está passando dificuldade no seu relacionamento, aí aparece um bonitão ou uma bonitona, né? E você acha que essa é a saída, até mais fácil. Ah, um novo amor. Agora ele está com essa mulher e daqui a pouco ele vai estar com outra e com outra. Porque é assim que os traidores fazem, né? Eles traem e é isso que eles sabem fazer de melhor. Não faça isso, respeite o seu parceiro, tenha consideração. É só a gente se colocar num lugar do outro. Você gostaria de ser chifrado dessa forma? Não, né? Então não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E você de casa? O que achou dessa história? Eu fico passada como se disseram que está na edição. Recentemente foi o caso também daquele que faz dupla, o Jorge, né? Também traiu com a melhor amiga aí da esposa dele. Eu até fiz vídeo sobre isso. É lamentável, é uma família que estava aí tentando crescer, tentando ter filhos, né? Pra mulher, foi um puta de um baque. Imagina você tentando engravidar do cara, do nada descobre que o cara está saindo com a sua mulher amiga. É de explodir o cabeção. Me deixa aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. Me siga lá nas redes sociais, deixa um like neste vídeo. Compartilha se você gostou aí desse tema. Acho interessante o que foi dito aqui. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!